Música Acreditem que sempre há alguém que aposte no bem comum, que é possível se legislar com simplicidade, coerência, levando a política a sério. Assim o mérito é de cada um que colaborou e a vitória é de todos. Por isso, com o coração cheio de gratidão, suplico a Deus para que o Natal e o Ano Novo, que se aproximam, fortaleçam em cada um de nós a decisão de se lutar cada vez mais por um mundo mais justo, mais fraterno, cheio de paz. Desejo a você, a seus familiares, amigos e a todo o povo de Paraíso das Águas um Natal de muita paz, alegria e amor. E que o próximo ano seja ainda mais repleto de sonhos e realizações. Que todos possam alcançar as suas metas com dignidade e respeito ao seu semelhante. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo são os votos do vereador Celso Cunha e família. Obrigado. 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 Obrigado.